Canal Rian Mix C10, a referência em CDs ao vivo no Pará. Alô, minha tropa do robô! A evolução do robô! E quem tá feliz da vida, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver! Quem tá de folga no trabalho, joga pra cima que eu quero ver! Se tiver alguém do País Sandu, joga pra cima também! Eu não sei qual foi o resultado do jogo do Remo hoje. Mas quem é do Leão faz barulho! Apresento a vocês a evolução do robô! Vai com o biçado, detona, garoto! Bora, Lua! Bora, Lua! Tudo ok, hein? Vem! Fora! Puxa me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Puxa me, and then just touch me, till I can get my satisfaction. Vamo! E o nosso hobby chegando! No Fulestra Clube! Daquele jeito! A evolução do robô! A evolução do robô! Imponente! Imponente! Um, dois, três! E doida tudo! Oh, dois, três! Oh, dois, três! Oh, 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 oh Good evening to everybody in the house Come on! This is the test Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Good evening to everybody in the house That's it Let's see, let's see 좀 go last coming from Lucang Le alarming and parallel Joe do gelo A его present with us Hey Joel Hold on to come We take him together by my way Octuvio do gelo It's all good and everyone's at revol saying Paulina Cachorio Happy Paulinho Carnes, esse sim é o açougue número um da terra firme, fechado com a vibe do cobiçado. E detonando o gol! Bora! Bora, comiçado! Voltei! Muito bom dia, meu povo! Aqui no baile do Egito, o mano vai te devorar. O mano vai te devorar. Ela jogou o rapão lá na selva, se lambuzou com o pote de mel. Amassou tudo na tropa do homem e não revessa, ela se tropeou. Faz o pio! Eu queria ser uma abelha pra pousar, 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 pousar. Um, dois, dois! Vai, 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 vai. Meu amigo, ela tá golada! Tá igual a gente, abraço o ano, meu amigo, já já! Dá todo mundo presente, meu amigo, olhando. Fadinha. Um lado. Nossa safade é incrível. Um conheço nosso. Fadinha. Um homem da fuma álcool. Fadinha. Tanta coisa pra acontecer de novo Acho que me perdi nesse teu jogo E não tem como Fábio de Ferrari Tá todo mundo presente Fala, Fábio! E aí, manilho? Assumo voltar com... Bora, nada, pra cima! Ela sabe que eu sou do bagulho Quando se interessa quando... Bruno e Verde, meu amigo Muralhão também tá no circuito Bora, Mônica! Vamos junto! Eu vou pra curtir o baile no mundo Ela sabe que eu sou do bagulho Quando se interessa quando... Meu amigo Alain! Pra passar no monto Meu amigo! Pincadinha, tribulado! Então vai! Ela terminou comigo E o cachorro É o madrudo É o madrudo Estamos juntos E sempre temos o nome Fala, Camilho! Pode entrar Os empresários da serra Tão presente com a gente Tá curtindo A vibe Tá curtindo O jogo Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara Puta mexicana Puta rara Puta mexicana Toma, 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 Tom O couro tá com medo, vem a noite e eu sumi, o couro tá com medo, geral soltando fogo e eu fudendo, geral soltando fogo e eu fudendo, meu amigo DJ Ud, o brabo está presente, e aí Ud, um braço aqui do cobiçado mano, cobiçado do Pará, você colocando devagarinho, seu turno tá lento, tu gosta sim, você colocando devagarinho, e aí Maurício, lento tu gosta sim, nome do pescado número P, soltando fogo e eu fudendo, Tem que respeitar Eu só quero é ser feliz É, e poder me orgulhar E ter a consciência que o pobre tem seu lugar Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Ela fala que eu não presto, que eu gosto de cachorro Que a minha vida é putaria, que eu não vou mudar porra Só que ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma, tu tava na réu porrada Porra nenhuma, tu tava na cachorro Porra nenhuma, tu tava na réu porrada Tem cansada do serviço, quero me envolver Meu amigo DJ Murilo Ferraz, tá aqui com a gente, olha que se marca Pra ser você Meu amigo Bambu da Té E tá todo mundo com o Murilo Minha cara, porra nenhuma, tu tava na réu porrada Bota o copo pro alto, vamos beber Nós vamos curtir a vida, vamos beber Eu tô cheio de dinheiro E aí, meu atacante, porra Contando os plaques de cem Dentro de um Citroën Porra é nós convida, porque sabe que elas vêm Poço esquerdo só tem peixe E o direito tá cheio de onça O papai chegou 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 Don, 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 don Tava aqui no baile, escutando aquele som Don, 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 don Joel, se prepara aí, eu faço um boquete Que ela veio quiete, e hoje eu tô fervendo Que ela veio quiete, hoje eu tô fervendo Quer desafiar Não tô entendendo Um, dois, três, ó Robote das Maravilha Faz um favorzinho pra mim Faz joga, faz joga, joga Joga a bundinha pra mim Faz joga, faz joga, joga Joga a bundinha pra mim Esse, esse é os três macetes Para conquistar você No primeiro eu vou subir No segundo vou descer No terceiro O macetinho eu vou vir Eu vou quica, quica, quica Que ela gosta Demigo Alê Martins Daquilo a gente O Max, o Bruno, o Detran Demigo Jata Moraes Miúdo, o Rô E o Diego de Marituba Família Miriam Essas Que querem mim pra leca Sarrar em mim pra leca Pula em mim pra leca Sarrar em mim Senta em mim Dança em mim pra leca Alô, segurança Ali no meio Segurança, beleza Galera, vamos brincar na paz Vamos brincar na boa Bora se respeitar Vou brincar na paz Bora se respeitar E por gentileza Quem quiser brigar Pode botar pra fora Porque Ninguém tá aqui pra brigar Todo mundo vai se divertir Um tente de fogo Do seu trabalho hoje Quem veio pra cá Brincar, se divertir Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver aí Quem tá afim de doidar Ted Mano Sempre escura Sem briga Joga a mão pra cima E quem tá afim de rock Doido Faz barulho A evolução chegou A evolução do robô O imponente O imponente Seu nome Seu nome Só engrandece No gosto popular Esse é o novo Mega Opsom Vem meu hobby Vem meu robô Mostre a força Que vem das periferias De Belém Está na hora Hora do ataque Do robôzão Mega Robson Já que eu morro Já que eu morro Tô se respeitando Já Tudo bacana Tudo ok Vou conduzir a brincadeira Aqui então Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz da vida aí Joga a mãozinha pra cima Quem tá feliz da vida aí Que doido Lá vai fogo Joga lá pra cima Bora começar Um, dois, dois, dois Eu queria ser uma abelha Pra pousar, pousar, pousar Pousar, pousar Pousar na tua E vai doidando Mas ela quer os envolver Ela quer dar pra meu dinheiro Ela quer os cinco sete Ela quer os cinco sete Vai jogando na minha cara Então vou ter que levar Vai jogando na minha cara Então vou ter que levar E vai jogando lá pra cima Lá pra cima Joga lá pra cima Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque Então fogo no parque E vai doidando Vai doidando Vai doidando Um baque de um neto Onde é que eu encontro Um baque de um neto Onde é que eu encontro Conga, conga Conga, conga, conga E doida E doida E doida Ai meu Deus Sai quebrando É o pique novo Vai, vai aquecendo É o pique novo Pega, pelo amor de Deus Bora, comissado E doida Tudo agora, papai Vai, vai aquecendo Ok, caralho Muito, muito bom dia, meu povo Aqui no baile do Egito O mano vai te devorar Isso aqui é o Woody quebrando O mano vai te devorar Vai Se brigar Os piti vão pegar Se brigar Os piti vão pegar Pega Bora, piti, pega Pega, piti, pega Pega ele, pega ele Pega Vai Os piti bons já tão meu grau Sem colírio Meu amigo barbeiro Já deixou um ontem aqui com a gente De botar de pé Esse é todo mundo e dois danos Um abraço do comissado Senta, senta, senta e vai doidando Vai, vai, vai Joga 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 E aí, meu parceiro Bruno Oliveira Bora pra cima, mano O bagulho tá doido Vai no caqueado Vai no caqueado Meu irmão e doidão Tudo aqui Vai 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 E aí, meu parceiro Vai 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 Meu Deus Eu tô passando mal Tô me tremendo No passinho Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Eu tava bem contigo Mas tô melhor agora Você quis ir embora Agora implora Minha moral Você quis ir embora Agora implora Vem bem oficial Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Sal Sal Se tu fosse mil grau Não era ex Era tu Chega a mão pra cima Vai dando sal 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 Canta Se eu pudesse Voltar Aquela noite Eu iria te levar Ei, meu amor E a nossa Papai Fala Putaria E chega a mão pra cima Chega a mão pra cima E a putaria E a putaria Eu te juro não deu Você me enganou Me deixou triste Uma de vinte não Te dei o céu E aí, Muralhão Meu mundo Fala com o suco Tu dava louco Mega Robson Você me feriu Não acabou Tá começando Eu sei que dá pra ser mais alto Quem é do pai Santo, manda o reino Vazar agora Quero ouvir E quem é do reino Manda o pai Santo, vazar Lá vai fogo Você me feriu Sal 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 Não deu valor em mim Sal Sal Só os caras doidos Joga a mão e dali sal 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 E daí E joga lá pra cima E joga lá pra cima E joga 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 Canta Pode avisar todo mundo Que hoje eu vou pro Robson Quem é Rob Ei, quem é Rob Vai pro Rob Quem é Rob Vai pro Rob Ei, quem é Rob Vai comissado Sente o gravizão Se o meu paredão Sente o gravizão Se o meu paredão Se o cara de lá Mente o comissado Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Vai chorar Tiago Não economize Não economize pálvora Mocha que tu é o passe do momento Ele vai contar Um Dois Três Três Dois Um Bum Tá pegando Todo 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 Já pegou Todo 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 Sai da frente Sai da frente Que o bagulho Em dois Dois Amigo Bicho Ele já tá no circuito E aí meu parceiro Bicho O papai chegou O papai chegou Vai O O O O Só cara O É o Bruno Olivero E o Fernandino Calma, papai, olha Nós é pitibuco, picadilhante, ladrão Eu vi o mano já tá do lado da esquina Vou falar agora, vê se não bate biela Cuida aí, cuida aí, manda a ver Porque vem dentro da bagulha Juliana Oliveira, Ana Beatriz, Juliana Cardoso E aí, Kaki Chubi do Gelo Nós é pitibuco, picadilhante, ladrão Nossa pitibuco, ladrão, ladrão, ladrão Venha pitibuco, ladrão Oi, pitibuco, ladrão Olhos pitibuco na pista Olhos pitibuco na pista Olhos pitibuco na pista Olhos pitibuco na pista Tô viciado nessa porra de fazer o que? Viciado nessa porra O que de fazer? O cobiçado tá tocando Eu não sei ficar parado O cobiçado tá tocando Eu não sei ficar parado Tipas, hoje, a noite Diz que eu prefiro pensar Quero ouvir música Que não valeu a pena tanto te amar Ué, meu amor Mas hoje eu estou aqui Para cantar de ti Égua da música top E eu quero ver o Floresta Clube cantar Mas eu sou velho Mais alto, mãe Só quem vai acordar amanhã nessa casa Que bebê Como hoje fosse a última vez Os bico estão se perguntando Quem é esse favelado na poste do ano Que sempre passa aqui rompando É cinco no frente e aqui tá na frente mamando Já sabe bem qual é o plano Conforme na casa só tem mais dinheiro entrando Top sorte, né? Ela se amarra no malado Esse é o DJ Paulo Esse DJ é brabo me botar de perna aberta Esse DJ é brabo me botar de perna aberta Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Olha o Pac-Man Olha o Super Mario Caqueado do Fabinho Ferrado É só uma botada na novinha Uma botada E é só uma botada Nada, 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 nada Bota do King Gold E no telão aí, Wagner Uma botada Esse é o partilho mais famoso do Brasil É só uma botada Loja SRA Budig do King Gold Uma botada na novinha É o look mais cobiçado do Brasil Tá de perna aberta Esse DJ é brabo me botar de perna aberta É o do King Gold E no telão É o do King Gold Olha o Super Mario Do King Gold É o nome da moção Agora Rodrigo Carvalho Pega dos melhores cliques E vai mandar Tamo junto, maninho Tô imponente Vou começar Canal Rian Mix Canal Rian Mix C10 No Youtube Moleque nunca traiu Pode soltar a voz comigo Nós dois precisamos conversar Senta aqui Você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia Bora Marisa do Pescado Você foi meu primeiro O homem que vende a tudo Vê o peso Eu errou Eu tentei te ligar Você não quis me atender Bora essa clube Vai cantar Quero vir E se você quiser voltar Reconto Canta Eu vou ser Tudo o que quiser E me recordou Você que me faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ter que haver Vai começar Joel do Gelo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que amam Um, dois, três Vai Você me perdeu E agora chora Vai, vai, meu amor Segou a hora Eu aprendi Já te esqueci Não quero mais Você Aí você Vou encontrar o meu amor Estou cansada De sofrer Joga Joga a mão pra cima Passou aqui E dá um grito Para, 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 para Para, 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 para Para, 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 para E joga lá pra cima e canta Acabou, acabou Que o povo Ó, me ó, dançou Você Você vacilou Vai, corre, é, tudo Eu sei que quando eu ver você Sim Meu coração vai apertar Quero ouvir Outra chance Não vou te dar Outro amor Vou encontrar Vai E hoje sexta-feira Que Robin, sou na casa de show no setor Alô, distrito Vim Só pra te dizer Sou em você Meu águia de fogo Pai da onde, Robin? Eu sou Essa galera que enlouquece e enlouquece Quando a águia sobrevoo A evolução I love you Hoje eu sou Tinha um sonho ruim Beija-me Me abaste daqui E aí, família Mirizal? É o Mirizal do Mega Robinson Mega Robinson Meu amigo olhando Ele tá pra acidente, ela olhando Meu anjo E meu amigo, parceiro Empresário Joel do Gelo Empresário Joel O rei do gelo Da terra firme Bota no telão o gelo do gelo aí, Wagner Chegando em sala aqui Aqui ele tem moral Paulinho Canta Estou dividido Entre o meu avô Já um mesmo Vem a amiga Thaísa Goutinho Também dá presente Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo E aí, mães empresários da SEA Chegando dia 18, hein Quem toca lá O comiçado do Pará Fala mais alto O comiçado do Pará Manda as duas É certo pra mim Toca o comiçado Eu era uma menina E você não se importava Minha java nova Boba Que não ia dar Tu fez o que agora, mulher? Agora que fez Que você não para de Dar a bandida Canta! Agora tô em outra Tempo do Pompilho Tempo do Pompilho Desca-bunda batendo no chão Desca-bunda batendo no chão Domingueira Um, dois, três Vai comiçado do Pompilho Vai comiçado do Pompilho Vai comiçado do Pompilho Vai comiçado do Pompilho Não tem uma mulher que não escude essa mosga E não se arrepia E ela, e vão soltar a voz comigo agora É o Robin no Floresta Clube Ela é o empresário Anderson Talvez você já saiba Que eu não aguento lembranças De alguns momentos nossos Estão dentro de mim Eu só se liguei porque doeu em mim Essa saudade que sentou aqui Eu não aguento aceitar que há sabor E aquele sentimento tá onde, bebê? Aquele sentimento Orgulho de momento Não é bom ou nada Só atrapalhou Nossa história chegou ao fim Também confesso que sinto em A saudade que me deu Ainda tem o seu nome Também tem o seu nome Canta assim, ó Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim E o quê? Meti dedo no olho pra chorar E o quê? E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Fala a verdade que não quis te atender Cê tá como, hein? Canta, canta Não vou negar Sofrir demais quando você me deu fora E o mais? Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma bola E o quê? Pintei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia E o mal e malhei Eu ia voltar por cima E hoje te mostrei Meu novo namorado O quê? Pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia A morrer de amor Sorri Que eu ia Sorri, gatinha Tá foda Bagulho Bagulho Muito doido Muito doido Muito doido Vai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sorri É profissional É a vida dos dois e mais Fala, melde E doido E doida, e doida E doida, e doida E doida, e doida Um, dois, três, dois Vou morrer chamando teu nome Vou morrer tentando apagar Teu nome e do meu coração Bem-vindo, negando açaí Você é o Iago Melo, Murilo Do Rio e da Brasília E te mostramos Ronaldão da Oi É o menino, garoto fronteiro Sei que tudo aquilo foi Para o Ronaldão E aí, mano Você pode me dizer Sei que não é de coração Não vem te fugir Os garotos fronteira Do hobby Posso até realizar Seus desejos mais ocultos Te fazer feliz Essa paixão é um todo Queimando o poder E o que? E aí, Muralhão Com você não pensa bem A batida Coração partido Querendo te ver aqui Louca pra ter você Louca pra ter você De volta pra mim São amores que vêm São amores que vão São amores que serem Que matam, mas soltam o coro Hoje não é domingo Mas é feriado No mamãe de domingo Tocou no celular E o que? Havia uma mensagem Meu amigo LK Está aí com a gente Meu amigo Ian E toda a tropa do nobre Tá presente De tudo que viveu LK Tá ok Liguei logo pra ele Mas deu fora de área Falei com o Meu amigo Ele não acreditou Contei da nossa vida Nossa história de amor Que vivemos Que pena acabou São amores que vêm São amores que vão Pega, minha amiga Helene Helene Fantaspinha Nunca vi de errado, musa São amores que vão São amores que vêm Que matam, mas soltam o coro Uma chuga, bebê Se eu bebi Não foi Por causa de você Posso Se eu chorei Me deu vontade de chorar Andar pensando Quem gastou Foi você Vai Se alguém Falou Que andei mostrando Seu retrato Meu amigo Esqueci E o amor Quando o amor Acaba O coração Sabe o caminho Que eu consegui Falei contigo E eu assumo Tu foi embora E eu entendo Mas ficou tanto amor Estou meio sem pan E essa vai Paulina e o cachorrinho Se resolvi Ouvi Ouvi que te quer Eu senti que ainda me quer Reunião E não foi dessa que acabou Sábado Florentina Os palandetes Seis da tarde Dez da faixa Eu fui um bobo Robinho Samba Pendi por tampouco Marca o arroba agora Já não sei mais Mas tudo se foi Saudade, 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 amor Você pisou no meu sentimento Agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento Não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo Não vai sentir o braço do meu beijo nunca mais Nunca mais Quem perde é quem traz O tio brabo vai começar de novo Vou mandar um refrão Não preciso de se trato Vou mandar um refrão Não preciso de se trato E no adão de uísque No modo pitbull brabo E no adão de uísque Penodino O brabo Fusca belutela Fusca belutela Aqui é diferente Fusca belutela Vai pitbull travado Pitbull travado Vai pitbull travado Vai pitbull travado É Alain Pitbull travado Ela chega a pisca quando eu faço Vai pitbull travado Já chega a pisca onde eu faço Vem precisar Vai pitbull regions Vai pitbull Esse é o nome da emoção. É o meu parceiro Údio Bravo. Fico com raiva de mim, já sei o que vou fazer, não quero mais ver você, só lembrar, fico com raiva de mim, fico com raiva de mim, fico com raiva de mim. Quando some boys in the party, everybody put up their hands, I get a half a meal for my bitch, you get up on the ground, and I don't see the day that I can't. Daquele jeito! Fui forte quando as pedras que tu joga no astral, é o fim, é o fim, te mostrasar pra mim, num momento adequado que tu. Um jeito que o maluquinho gosta! Ah, que por puta vai rolar, a tensão no pensamento muito difícil pra amar. Você vai ver, vai moler o que não dá, a justa é um Deus, fui eu tento de mostrar que o nome dela não se usa pra vingar. Não vem os abdos, 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 abdos. Tá na hora! Essa é a tropa do tubarão! Vem com a tropa do tubarão! Na batida Essa tropa do tumbarão E Gregor Fala pra ela Fala pra ela, Gregor Caiu no meu papim Caiu o bagulho Mas bota, bota, tu Vai pra cima, Gregor Caiu o bagulho Mas bota, bota, tu Sabe que mandou pra sua tiga Goste falar Rogerinho da Broz O primeiro ministro da vibe do cobiçado Ela chega pisca quando eu passo Ela vem mamando sem parar Peguei ela atrás do caminhão Ela vem me dando sentadão Vem, vem, vem Tchau, tchau 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 Por que você não veste sua roupa e sar Toca na manha, Paulinho Esquece de uma vez que a gente fez Do gelo com o gelo, do gelo dá valor Só do meio pra trás Quando pensei que estava apaixonado Quando vem minha amiga Dani Já tá com o gin dela aí Já pro outro lado Enquanto você dorme penso em nós dois Preciso conversar e você diz Alô, pezão Mas crua Quando pensou que deu um show na cama Só por fazer mais esquecer Minha amiga Brenda Pani Robinho Sam Você foi me perdendo entre os dedos E transformou em pesadelos Você foi insensível no amor A minha paciência esgotou Você me percebeu Mas já faz tempo que acabou Vai, vai, vai Feque sua roupa e vai embora De vez Por que você não veste sua roupa e sar Aí o Paulinho pediu de novo essa mãozinha de toca Esquece de uma vez que a gente fez Amor Vai, Paulinho, essa aqui que tu gosta, amor Quando você pediu pra terminar LK Quase que eu falei até que enfim E o quê? Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar E eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação Comissado Opa DJ Romp É igual a gente Cara é prode nosso, viu, meu irmão? Ele que comanda na Nideu, ó, papai DJ Romp E o meu parceiro Altinho aqui na retaguarda Alô, Altinho Windows Brothers Hugo Lima dela Canta pra ela agora Não vai Não vai Sim Bora, Elane, bora, Muralhão Te amo Minha amiga, Mônica Pai Foi só assim Digníssima do Muralhão Nunca vi dê errado, Bruno Se dê errado, eu não estava junto, eles dois Eu me entreguei demais Bota aquele vídeo do Muralhão chorando aí no telão Se amor Não vivo de sonhos Não vivo de passado Você Tomando os cortes O que eu preciso Quero Quero tê-lo aqui E aí, Pablito Cadê o bradio do Pix? Eu não vou Sentir de novo Vamos juntos Eu me entreguei demais Oi, pessoal E aí, Dani Posso levar a sequência? Na manha Fabinho Se minha vida é errada Olha o pergantinho Eu posso fazer o que quero E, Dani Eu posso dizer o que penso O Joel que manda em ti Não vai ser você Não Já passei na sua vida Olha o Fabinho de Ferraria Ô, Fabinho Um abraço pra você, meu buraco Bora, Fabinho E sua vida esqueci E a clara voz Se quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Canta, Landa Golada Se eu quiser fumar, eu fumo É o pote tá aqui E aí, Bala Canal Rian Mix C10 A referência em CDs ao vivo no Pará Valeu, valeu Valeu, valeu Manda, açaí e pimenta Vai começar O tempo passa Fala que tá me alisando aqui o Maio Seu perdão Uma noite sem lua Se você me sentou assim Não me dá chegando as vejas do Rob Na nossa cama Eu olho o silho Que você me der Aí tu pode bolinar o performante Meu amigo Juan Para Juan Uma ilusão Sidney Ele é a primeira velha, Malu Sidney Um abraço a você, meu brother Oh, na aliança No dedo me for me a chorar Fala Ah, repetida eu peço Pede o quê? O seu perdão Juro que não vou errar Cederão Minha amiga Ebony tá aí com a gente Muito fã do Rob Só Ebony, meu irmão Não perde uma Não, meu bem Não me deixe Eu preciso do seu amor Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça o meu rosto Esqueça o sabor Traga aí aquela dose Pouco pisado Minha amiga Marcela E aí, Marconete Vai embora daqui Esqueça o meu corpo Esqueça o meu rosto Esqueça o sabor Daquele amor tão longo O que a gente quiser Então você toca 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 picadinho Peço em você Meu amor Toda hora No talento Porque sem razão Me deixou Foi em volta Isso aqui tá na cartilha Artigo 2 Haja coração Pra suportar tanta dor Rapaz, rapaz Rapaz, ele tá Rapaz, ele tá Procurando com o rosto Ele veio escutar Tudo no hobby O Jalopezão É isso aqui tá na cartilha É isso aqui tá na cartilha Amor, meu amor Onde eu chego Onde eu chego Você sai Não mereço O que você faz E não mereço O que você faz Não mereço Nunca Nosso amor A gente tem que se perder Ei, Catichup Meu bem, eu sei que a gente Nicolás Pato Mas o nosso amor Está morrendo aos poucos O DJ que não dá valor O Cobiçado do Pará Eu anocitei Eu voltei Mas agora só pra ficar Porque jamais Eu não pude esquecer Vou te dar As estrelas todas do céu E o que, o que, o que Isso vale tentar Amor Ah, teu sorriso é sempre O meu prazer Vai libertar, amor Ah, se de lá De mais bela É o teu olhar Só você Tem um bom de iluminar Com o sol E a mais bela Luz do luar Vou levar Flores blancas Pra celebrar Por isso Vale tentar Amor Ah, teu sorriso é sempre O meu prazer Vai libertar, amor Pra mim me despedir Ah, 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 ah E oferecer Uma grande amigo Joel do gelo A grande e mais bela É o teu Olha Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Amanha Eu tenho dois amores Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela diz Eu as amo E veja a minha vida Como é que fica Se três amores Como é bom Dois é demais Vai Eu tenho dois amores Você me explica Quando ela diz Eu as amo Iguais Vai Toda novela Tem o seu final Eu fiz o papel De um homem fatal E o que? A minha vida Ficou complicada O performático Duas namoradas A minha vida Ficou complicada Eu tenho duas namoradas Alô Dona Maria Do Floresta Club Júnior Castro Olha o magnata Meu irmão Ele seu grande amor Eu quero falar com ela Eu preciso me entregar Meu amigo Neto Castro Lá de Garapé Mirim Muito parceiro do Cobiçado E tá esperando o Robinson Na vertividade, hein? O meu calor Vou dar todinho pra ela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Só pra ela Só pra ela É só dela É só dela Para um jiriri Com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar Tudo ok Para um jiriri Meu rei Com você Não precisa convidar Vamos dançar jiriri Quem não sabe Vai aprender O que eu vou ensinar Xererê é a gente dançar assim Você fica coladinha em mim Ao lado direito São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Ao lado esquerdo Xererê é a gente dançar assim Você fica coladinha em mim É um passinho pra lá São dois passinhos pra cá É fácil de aprender Sei que você vai gostar Vai! Tchau Tchau Tchau